Hoje eu tô muito feliz, hoje o nosso vídeo é incrível, vou pedir pra você compartilhar, soltar o like porque é vídeo raiz, início, meio e fim. Vou mostrar uma técnica que eu utilizei há muito tempo atrás uma senhora fez exatamente igual que eu vou mostrar pra você aqui e vou mostrar o que aconteceu você vai pegar um tomate, eu tô aqui no meu canteiro onde tem melancia, horticultura em geral e eu vou cortar uma banda desse tomate aqui, presta atenção pessoal como vocês viram aqui eu cortei, essa banda aqui a gente consome muita gente não consome essa parte de cima, até cortei um pouco grosso, cortei um pouco fino então essa senhora o que ela faz? Ela pega essa banda mais fina e ela enterra essa banda essa banda aqui, então o que eu vou fazer? Vou dar um foco aqui, botar a mão na massa mesmo fazer uma cova pra botar esse cara aqui então agora, presta atenção, você vai fazer assim, como eu disse, pega uma banda mais fina tá, pra aproveitar o máximo da polpa, do fruto, pra você comer e vai ter algumas sementes o que você faz? Não fica com pena não, tá com cadinho de terra por cima, fecha isso aqui assim ó, pronto agora, presta atenção que eu vou mostrar pra você agora compartilha esse vídeo, o que você vai ver agora é incrível, aconteceu e você compartilha com aquela pessoa que você ama, além disso venha se inscrever e manda o like para que todo mundo possa ver que a natureza de Deus é extraordinária, acompanha aí o que você vai ver agora é incrível, 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 é incrível Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma